Ah pessoal, beleza, ganhei mais um jogo aqui, então em décimo jogo ganho aqui praticamente né Já tô até comemorando porque já tô vendo o desenho do jogo, já vi que já era Tô falando galera, esse bagulho é desse jeito velho, quando você precisa muito ganhar, você precisa muito, você quer muito ganhar de qualquer jeito Você não ganha, você não ganha, você vai gastando nota, agora eu não preciso ganhar mais, tá vendo? Chega num ponto que você não precisa, por exemplo, agora aqui ó, já tô com 80k, meu anel já tá garantido já, entendeu? Não tem como eu perder isso daqui porque o evento vai acabar logo Agora que eu não tô dando bola mais, eu começo a ganhar sem parar, mano Nisso eu já gastei 250 nota, que foi o espaço Olha lá, 55k Faz uma diferença, porque falta, quer ver ó, quanto tempo falta Falta 31 horas Então quer dizer, é um de pouco aí Mas, vamos jogar, porque ainda tem mais uma tentativa aqui né Mesmo estando na mesa que é minha especialidade, eu perdi um jogo de bobeira demais aqui mano Mas é isso Só um minutinho, mano vai dar a saída Beleza pessoal, tô na vez aqui então Ó, a ideia é matar azul lá em cima, mas ao mesmo tempo num telefoninho, pode ser que eu pegue a laranja embaixo Olha, ele morreu as duas mano, que coisa linda Nossa, eu amo fazer jogada assim velho Quando dá tudo certo e mais um pouco Agora aqui ó, é a vermelha lá em cima Vamos ver Beleza, agora bota o enfeitinho trancando Já pensando na roxinha aqui ó Roxinha no meio né Que é na fina, então não pode bater muito fraco, senão não chega Cuidado com a fina galera, que a fina se você bater fraco, dependendo da fina A bola nem sai do lugar mano Tem que bater força máxima e aí É aquele Deus nos acuda pra saber se vai dar branco ou não né Ó, então Às vezes a gente puxa efeito nessas bolas aqui E a bola não cai mano, ela dá um ódio mano Não sei o que acontece, se ela muda o trajeto quando você mexe no efeito Ó, aqui eu vou bater fraquinho Pra ver se eu ainda pego a preta daqui mesmo Aí eu vou conseguir pegar Enquanto eu pegar a preta eu já preparo a branca pra pegar 9 lá de trás Quer ver ó Aqui tá vendo ó Vou controlar a força, tá vendo Aqui você tem que ter o controle certo Porque se você bater muito forte Por isso que é importante você conhecer bem a força do seu taco Você vai de branca do outro lado Agora eu tô falando pra vocês ó Acabei de falar né Quando você não quer ganhar o jogo mano Aí você ganha toda hora, sem parar Você fala assim, agora eu não tô nem aí Vou jogar de qualquer jeito Mano, aí você começa a ganhar ó Ó, 37k Só mais uma Vamos ver se agora eu perco Cada vez jogando com mais irresponsabilidade Jogando de qualquer jeito Ó, agora minha equipe contra dele hein É o abençoado contra o rapazinho ali Com o amaldiçoado ó Ó, ó o nível que os caras mandam Só que, ó o nível mano Ó a sequência do cara ó 4, 66% Isso aqui engana mano Você fala, é cara ruim pá É cara ruim não Quer ver o cara meter um telefone e matar 9 Ó, e ele vai tentar lá também Não, não tentou não Não tentou mas agora ele pode conseguir pegar a 9 ali Tá fácil Ou ele usa Ah, acho que a branca é melhor Vai com a branca bem na bundinha ali da 9 mano Ó, caramba Ficou trancado Não vai pegar a roxa não Só na tabela E é uma tabela difícil hein Eu não tô querendo ganhar mais jogo, entendeu Já tô jogando de qualquer jeito Tô nem dando bola Então já vou direto na 9 ali Vamos ver se eu pego ela Morreu É isso galera O nome disso aí Chama-se Mira Laser Somado ao telefone Telefoninho Telefonema 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 Telefonema